E aí pessoal, estamos aqui de frente a Torre Eiffel, vamos despedindo agora, realmente estamos indo embora agora, estamos indo pegar o metrô e o nosso bolso sai logo mais. Foi muito bom estar aqui neste país, conhecemos vários brasileiros, conhecemos várias pessoas, estivemos em vários restaurantes, conhecemos outros tipos de comida, realmente a cultura daqui é muito linda. Conhecemos vários museus, conhecemos igrejas no Chile, realmente vale a pena. Muito obrigado a Deus, obrigado a Deus por ter me convencionado a essa bênção, porque é um sonho e graças a Deus foi realizado. Agradeço todas as pessoas também, que tudo na vida da gente tem algo, algo que sempre faz alguma coisa. Tem pessoas que me ajudaram em determinadas coisas, particulares, até para me chegar até aqui. Eu gostaria de dizer muito obrigado a todos, eu gostaria de dizer obrigado a meu irmão por me ajudar por tudo, e ele me deu alguns dias, eu estou aqui na Torre Eiffel Towers para fazer esse vídeo para ele. Ele me disse, que são uma ótima praça, incrível praça, realmente são muito, 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 muito bom praça. Eu estou muito feliz de estar aqui por três dias, mas o tempo foi embora. Eu vou voltar agora, eu vou receber a prática em próximas horas, e obrigado a você por ter. Obrigado.